Ei! Dejavô! Dejô! Dejô! Entre meu embalo de exceção Tá gostoso, tá demais Que me torna dessa exceção E satisfez Com a nave de conversa Novo ao imensidão E essa galera vai puxar Tome pressão Então delira Me pega Minha sonha desse estrega Me aperta Envolve nessa festa Eu vejo o céu do jinho azul Boa noite Então delira Me pega Minha sonha desse estrega Me aperta Envolve Eu vejo o céu do jinho azul Boa noite Também assinou Beija Fechou Novo ao imensidão Minha sonha do jinho azul Boa noite Boa noite Então delira Me pega Minha sonha desse estrega Minha sonha do jinho azul Boa noite Boa noite Boa noite Entrando Embalura Em whipped cream Tá gostoso Tá demais Viu tornada Sensação E satisfez Com o ânimo de canal Meta Muito boa E essa galera vai prestar Toma impressão Então delira e pega minha saia Nesse cega, aperta e clove nessa festa Eu vejo você, eu tô de um azul Então delira e pega minha saia Nesse cega, aperta e clove Eu vejo você, eu tô de um azul Quando eu te começo Dejavô é show O comando fala pra vocês Dejavô é sua vez Mas a gente eu quero ver Essa galera de Natal é show Na saia, nesse cega, aperta e clove nessa festa Eu vejo você, eu tô de um azul Então delira e pega minha saia Nesse cega, aperta e clove Eu vejo você, eu tô de um azul Quando eu te começo Palco MP3